Essa aqui é a dança do Street Fighter, uma moda nova pra vocês que tem uma dancinha, ó Vambora simbora sim, ó, lá Dança do Street Fighter Essa é a nova dança que chegou pra te pegar Não tem dó de grama e não tem o tchá tchá A dança do Street Fighter, uma novite que contagia Vai pegar você novinha e também a sua tia Vai virar sensação, todo mundo vai dançar O swing é envolvente, essa onda vai te pegar Pra dançar essa dança, tem quem não riu E quem não dança, vai tomar um Vem na dancinha assim, ó A duque, roque, tec, 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 duque A duque, roque, 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 Essa é a lomba dança que chegou pra te pegar Não tem nó de rã e não tem o ti-ti-a-ti-a A dança de street fight, o ventinho que contagia Vai pegar você novinha, também a sua tia Vai virar sensação, todo mundo vai dançar Swing é revolvete, essa onda vai te pegar Pra dançar essa dança, tem quem no rio E quem não dançar, vai tomar um Ah, ah, ah Ah, ah, ah Samuel Valentim no violão É isso aí, valeu! Tem maçã, pegou tudo. Não quer parar! Perda, não parou. Meu Deus. Mas é edita também.